Se você quer comprar jogos do Xbox, assinatura Game Pass, muito mais barato, com garantia, atendimento do começo até o final da sua compra, link da Global Cards na descrição ou fixado nos comentários. Amigos, hoje a gente vai fazer uma análise aqui da McLaren Artura, um híbrido que chegou aí pra gente com um pouco mais de 1.500kg e 670 HP, bem parecido com os números da vida real, tá? Esse carro aqui é um carro híbrido. Vamos ver em que classe esse carro se encaixa melhor, se dá pra gente botar ele na classe S1, S2 e levar ele pras corridas online ou até mesmo aí no modo campanha. Ontem a gente entrou num acordo e a melhor opção pra esse carro aqui é o motor V10 5.2. Pra ter mais estabilidade e uma boa arrancada, tem que colocar a transmissão AWD. Para choque do Forza, a gente pode utilizar o aerofólio da McLaren porque esse aqui é ajustável. Ponto negativo pra esse carro, a gente tem que utilizar um pneu semi-sleak. Geralmente a gente utilizava um pneu de rali pra abaixar o nível desse carro, só que esse aqui ele perde muita aderência. Então nesse carro aqui não vale a pena. E nós temos que colocar ainda a largura de pneu dianteiro no primeiro estágio. E a largura de pneu traseiro no máximo, não tem problema. Largura de pista traseira e dianteira, se você quiser, pode aumentar. Linha de transmissão de corrida e diferencial de corrida também. Molas e amortecedores de corrida, barra estabilizadora de corrida na frente e atrás, é prioridade. Nesse carro aqui a gente tem que colocar reforço no chassi pra dar mais estabilidade pra esse carro. Ele é um carrinho um pouco pesado, né? Aumenta 23kg, mas ele aumenta um pouco a aceleração GS lateral, que é o nível de aderência desse carro. E o nível de aderência desse carro aqui é pra classe S1. Na classe S2 esse carro não consegue competir com os outros carros. Redução de peso de corrida. Ele tá com aceleração GS lateral pra um carro classe S1. Muito bom o nível de aderência dele. Porém, é um carrinho um pouco pesado. Esse carro mesmo com redução de peso de corrida, ele tá pesando 1.411kg. Se fosse o 1.300kg, ia ficar top. Mas como ele é um carro híbrido, mesmo com essa redução de peso, não dá pra tirar muito peso dele. Aqui na parte do motor, você pode colocar todas as peças no máximo. Ele vai ficar com 735 HP e 1.411kg. Aceleração GS lateral, que é o nível de aderência, pra classe S1, 1,30 e 1,50 tá ótimo. E esse aqui tá 1,31 e 1,55. Pra quem gostou desse design, o nome do criador tá aí pra você pesquisar. Mano, aqui na pista Vista Dermar, no modo rivais, na classe S1, nós temos o tempo aqui da McLaren Sabre. Que a gente testou ela no vídeo de análise de DLC. E a gente vai correr aqui contra ela no modo rivais. Vamos lá. Esse carro que eu tô pegando como fantasma aqui de rival, é a McLaren Sabre. Que chegou na DLC aí de, acho que é R$19,00, né, a DLC. E a gente vai ver aqui se esse carro aqui, que é um carro gratuito, é melhor do que o carro de DLC, tá? Essa aqui é uma pista nova. Recomendo demais você aí que tá começando no jogo. Ou você que já joga há bastante tempo. Treinar nessas pistas novas aqui, que tá caindo muito no modo online, tá? Ainda bem que eu já aproveito aqui pra dar uma treinada na pista. Errei essa curva aqui. É um carro bom, tá? Gostei desse carro aqui. Dá pra arriscar no modo online se a galera não estiver apelando. Ela é um pouquinho mais lenta que a Mercedes AMG Black. Tô vendo que a McLaren Sabre... Esse tempo da McLaren Sabre não tá ruim, né? Não tá ruim, não dá pra perder tempo. Eu achava que ela era bem melhor do que a McLaren Sabre. Mas parece que a McLaren Sabre começou a desenvolver aqui, ó. E eu quero ganhar dessa McLaren Sabre. Pra gente sair desse rivais aqui feliz, né? Com um carro que não é de DLC e é bom de corrida. Olha, essa curva foi linda, tá? Curva fechada. Cuidado. Freio desse carro que eu deixei a pressão bem alta. Porque o pessoal tava reclamando que a pressão do freio desse carro tava muito baixa. Depois eu vou mostrar a tunagem dela, tá? Vamos lá, a gente tem que bater o tempo dessa McLaren Sabre aí. Vamos vir aqui. Tem que ter concentração, tá? Dá pra melhorar a volta. Até recomendo aí se você vir treinar aqui. Veja o tempo que eu virei e fica correndo contra o seu fantasma. Eu tô correndo contra o meu fantasma. É o que a galera sempre recomenda, tá? O pessoal aí que tem experiência e os pro players recomenda você treinar sempre contra o seu fantasma, tá? Vamos ver se aqui na reta eu acho que bate, tá? Vai bater o tempo. Agora o Forza vai registrar o tempo. Arrancou 900 milésimos, mas dá pra arrancar um pouco mais aí, tá? Temos a corrida do aeródromo aqui. Vamos correr aqui só pra registrar o tempo dela. Eu apertei o botão Y e entrei aqui nos amigos. Eu vou pegar esse tempo aqui da Lamborghini Huracan STO. Vamos lá. Agora ficou um pouco mais complicado pra nossa McLaren porque essa Lamborghini, ela é muito boa, tá? Essa Lamborghini que a gente pegou como rival. Como eu não tenho nenhum tempo registrado aqui, eu peguei um carro aí que eu acho parecido com esse, né? É bom você ter certeza que o carro que você pegou como rival não é um carro que tem um tempo muito estranho, tá? Porque tem muito bug aqui no modo rivais, a galera consegue bugar tempo aí. Às vezes você tá ali tentando ficar próximo daquele tempo ou até mesmo bater aquele tempo. E o tempo tá muito estranho porque às vezes o cara bugou. Comigo aconteceu no Forza Motorsport do tempo simplesmente parar no modo qualify do modo online, tá? Às vezes essas coisas podem acontecer ou às vezes o cara usa um hackzinho, né? Que eu acho ridículo a pessoa usar hack no modo rivais porque na hora do vamos ver mesmo correr contra pessoas reais sem usar esse tipo de trapaça, aí o cara simplesmente perde, né? A não ser que ele fique o tempo inteiro usando hack, que é uma coisa ridícula em jogos de corrida, né, cara? É bom você mesmo ali ter suas habilidades e ganhar a corrida, né? É coisa assim pra adulto, né? Acho que usar hack no modo online é coisa de criança, é coisa de criança. Tá muito fácil, tá? Bater o tempo dessa Lamborghini. Achei que ela ia ser mais difícil, né, de vencer ela, mas parece que tá mais de boa, né? Dá até pra melhorar essa volta aqui, essa volta minha não tá boa. Eu posso até pegar ela de novo em outra ocasião e utilizar o mesmo fantasma pra gente dar uma melhorada nesse tempo aqui que eu fiz aqui, né? Com certeza dá pra melhorar muita coisa, dá pra identificar alguns erros que eu cometi em alguns pontos aqui dessa pista. É uma pista nova pra mim também, tá? Tava como ícone novo lá, eu não conheço muito ela. Nossa, arrancou 6 segundos, o tempo da Huracan tava péssimo. A gente pode apertar o botão Start, entrar na aba Online, depois Rivais, Rivais do Horizon, né? Corrida de estrada que eu tô treinando e a gente pode procurar aqui a pista. Essa aqui é a Aeródromo, é só entrar nela na classe que a gente tava andando, né? Apertar o botão Y. Geralmente a gente aperta o X aqui duas vezes. Às vezes você aperta uma vez, já cai em cima do seu carro. Quando não cai em cima, você aperta duas vezes e vai descendo até chegar no seu carro. O que eu vou fazer? Eu vou tentar melhorar a minha volta aqui, utilizando o mesmo fantasma que a gente virou o tempo agora. Isso aqui é bom demais, cara. E se você tentar umas duas, três vezes, você vai ver que é viciante, tá? O tal do modo Rivais, eu vi que dá pra melhorar a volta, né? Eu acho que dá pra melhorar, tem alguns pontos aí que eu não acertei. A pista é nova, né? Obviamente, você viu ali que meu fantasma, eu tinha freado muito naquela curva. Sem necessidade, aqui eu freio demais. Aqui eu solto o acelerador porque tem uma sequência de curva. Aqui eu tenho que frear mais. Cuidado pra não bater na parede. Aqui pode ser um pouquinho mais agressivo. Curva fechada. Devagar. Acelera tudo. Olha só. Dá pra melhorar, né? Isso aqui é bom demais porque aí você vai treinando contra o seu fantasma. Não precisa ser um carro. Não precisa se preocupar com carro e nem classe, tá? Porque aqui eu tô pegando é o traçado da pista. Eu tô conhecendo a pista, entendeu? Quanto mais você faz isso aqui, melhor. Você vai melhorando a sua memória aí do traçado da pista. Aí quando você entrar no modo online, os outros jogadores vão sentir dificuldade pra ganhar de você. Olha o tanto que eu melhorei nessa parte aqui, tá? Isso aqui é bom demais. Mas dá pra melhorar muito ainda porque eu não conheço a pista. Você tá vendo ali que eu freiei num ponto que não tinha necessidade. Não tinha necessidade de frear ali. Aqui eu fiquei com medo também de acelerar e bater na parede. Bateu na parede e sujou a volta, tá? E já era. Tamo bem ainda. Vamos tentar manter essa diferença. Vamos entrar aqui na velocidade. Dá pra passar por aqui, dá. Vamos lá, vamos lá. Tá boa a volta ainda. Freio aqui, ó. Cuidado. Tirando o fino do checkpoint. Quanto mais fino a gente tira, melhor. Tá vendo o tanto que deu pra melhorar essa volta? E dá pra melhorar mais ainda. Essa aqui que eu tô fazendo é só um exemplo mesmo pra incentivar a galera a treinar. Tá bom? Pra você pegar o traçado da pista. Olha aí, ó. Melhorou muito. Rancou um segundo. E se eu ficar aqui meia hora, velho, eu tenho certeza que eu arranco mais um segundo e meia aí de boa. Mano, essa aqui é a configuração, né? Como ele tá utilizando um pneu de corrida, eu não deixei a pressão muito baixa. A escala de marcha eu deixei dessa forma aqui, tá? Eu atualizo ela de novo. Alinhamento nessa configuração, pessoal, tu só tá utilizando isso aqui no Horizon, tá? Barra estabilizadora, como o nível de aderência é de um carro S1 normal, pode deixar nessa configuração. Como o carro é pesadinho, né? Molas e amortecedores aqui, ó. Tá bem rígida, como você tá vendo aí. A aerodinâmica, eu aumentei a pressão da dianteira. A traseira, aumentei também. Porque se eu deixar muito baixo, o carro começa a sair de traseira, tá? Ele é pesado, então tinha que ter um nível de aderência maior. A parte do freio nessa configuração, o pessoal tá reclamando que esse carro aqui não tava freando muito bem. Então, eu aumentei aqui pra 140 a pressão. Diferencial nessa configuração, lembrando, tem lista de dicas na descrição. Dá uma olhada aí, viu? Pra compartilhar a configuração, aperta o botão de gerenciador de configuração. Clica em salvar configuração. Seleciona novamente. Coloca algum nome. Eu coloco algum nome, assim, que dá pra identificar se o carro é de corrida, se é de arrancada, se é de top speed, né? Se você só quer andar em linha reta pra testar a velocidade máxima. Aí é só clicar de novo. Aí é que ele vai perguntar se você quer compartilhar pra outras pessoas baixarem. E você compartilha. Cara, eu gostei muito dessa McLaren. Achei ela bem honesta, o que ela veio oferecer aqui pra gente. É um carro muito bom pra modo campanha. Dá pra arriscar no modo online se ninguém tiver apelando e se você conhece bem a pista. Comenta aí o que você achou desse carro. Eu espero que tenha gostado e até o próximo vídeo. Eu espero que tenha gostado.